E agora vocês vão conferir o quadro Informa com a Sol Meneghini. No Informa de hoje trazemos um assunto super importante, suplementação. E a diferença de manipulados para suplementos e nada melhor do que estar numa farmácia de manipulação e com um expert nisso que é a Kelly Barros, proprietária da farmacêutica e farmacêutica também, para tirar essas dúvidas. Obrigada Kelly por trazer a gente aqui hoje. Eu que agradeço. Você pode tirar essa dúvida aí? Claro, com certeza. Bom, o produto manipulado ele é específico, ele é manipulado de acordo com uma solicitação. Então ele é exclusivo, feito só para você. Já na drogaria nós temos os produtos industrializados que são produzidos em larga escala com dosagens padrões, entendeu? E os suplementos? No suplemento nós temos a linha industrializada que também tem uma dosagem específica, uma formatação específica. Na manipulação nós podemos ter o suplemento personalizado. Então o seu BCAA com a dosagem de aminoácidos específica para o seu treino, para a sua necessidade. O seu whey com vitaminas, minerais, um whey específico para a sua necessidade. Exclusivo para mim. Exatamente. A palavra é essa. Exclusivo. Entendi. Aí digamos que eu passei aqui, olha, eu passava direto aqui na farmácia e para mim era negócio de remédio. Então eu nunca enxerguei como uma coisa que vendesse suplementação. Eu ia mais para a loja e já direto. Agora vamos lá. Eu cheguei aqui na farmácia e quero comprar um BCAA para eu treinar. O que é que eu faço? Eu chego direto no balcão para pedir e eu tenho que vir com uma receita? Então, no caso dos suplementos, não é necessário. Diferente das fórmulas. As fórmulas possuem dosagens específicas, combinações específicas para aquele paciente e deve ser prescrita por um profissional habilitado, um médico, nutricionista, enfim. No caso da suplementação, como BCAA, o whey protein, que são os mais conhecidos, ele chega no balcão, solicita e ele pode pedir também a orientação do farmacêutico para ver qual que se encaixa melhor no perfil do treino dele. Maravilha. E eu confio. Eu já uso há bastante tempo. Eu sou cliente fiel aqui da farmacêutica. Nós vamos conhecer hoje o laboratório, como é feito, as formas. E Kelly tem novidade. Eu falo em comer, falo em sol, né, Kelly? O que você tem aí? Então, nessa linha de suplementação, além dos tão conhecidos, o whey, BCAA, nós temos também colágeno e também outras formulações mais específicas, como, por exemplo, um gel pré-treino para os atletas, o pessoal que está correndo, no meio da corrida, está com aquele gás lá embaixo. Então, esse gel vai dar um ânimo, vai ajudar a concluir bem a prova. Dá para treinar na academia, né, Kelly? Também. No caso de treinos mais longos, mais intensos, também é muito legal. Além de pré-treino, por exemplo, para dar aquela energia para começar bem. E o chocolate, né, que a Sol adora. O chocolate, gente, tem várias versões. Desde o chocolate com colágeno, por exemplo, para ajudar a melhorar a pele, cabelo, assim como também o chocolate para ajudar a secar a barriguinha. Pronto, gente, eu nunca ouvi falar na minha vida um negócio desse, de você comer e emagrecer, comer e perder caloria, aí sim. Então, vamos conhecer agora o laboratório. Então, Kelly vai explicar agora da fórmula do chocolate, que ela é isso, e do gel, né, do gel da corrida, do metabolismo. Explica aí. Bom, pessoal, deixamos aqui algumas formulações prontas para poder apresentar para vocês. Já que no processo de manipulação a estrutura tem que ser diferenciada. Esse daqui, Sol, é o chocolate, né, o chocolate que você adora. Nós temos várias versões. O chocolate, zero lactose, zero açúcar, zero glúten, os intolerantes. Então, aqueles pacientes que não podiam consumir chocolate, agora eles já podem... Já que eu posso tudo aí. Com certeza. O chocolate, 70% do cacau. O cacau é um excelente produto, né, que pode ser veiculado até como um pré-treino também, para dar energia. E esse negocinho aqui, esse líquido amarelinho, o quê? Bom, gente, aqui a grande novidade é o gel comestível, né, ele vai nesse sachê, que é super prático. Então, aqui nós colocamos uma dosagem de 30, 40 gramas. O atleta, no meio da corrida, quando o gás está acabando, ele abre, consome todo o conteúdo. E esse carboidrato bom vai dar energia para concluir bem a prova de melhorar o seu tempo. O delícia, você ainda não me sumentei, já quero. Então, Kelly, obrigada, tá, aqui por o burburinho em forma. Dessa vez, falando sobre manipulados e suplementação, teremos mais vezes a Kelly, né, a gente estaremos mais vezes aqui no laboratório explicando alguns manipulados e suplementos. Então, já ficou claro para vocês aí. Na próxima, teremos mais em forma. Kelly, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até o próximo em forma. Vamos conferir os buchinhos quentes de Marcelo. E aí, vamos conferir o Efron. Está começando mais um quadro aqui no burburinho e eu, juntamente com a mica, Fafá, é a prima da Fifi, porque a Fifi resolveu morar em Milão. Você lembra da Perla? É, mulher, é aquela que cantava o hit Tremendo Vacilão. Lembrou? Mulher, lembre? Ah, lembrou, né? Gente, vocês acreditam que a Perla esteve em nossa cidade? É! Depois de um cancelamento de um show lá em Alagoinhas, eu fiquei sabendo que a artista veio pra casa pra nossa cidade e foi vista comendo em um estabelecimento lá perto do bairro Jardins, que vende açaí. É, que fica próximo de um hotel bem famoso, né? E a nossa produção foi informada, olha só, foi informada que a Perla gostou tanto do açaí, que falou lá com os donos do estabelecimento e vai comprar o nome pra abrir uma franquia lá no Rio de Janeiro. Imagina, Fafá, a gente ir no Rio de Janeiro e tomar um açaí da Perla. Ai, que sucesso! Ah, você tá gostando, né, miga? Fafá, você ficou sabendo da sua amiga Jônia Angélica? Tem certeza? Mulher! Ela não te disse não, foi que vai viajar agora no dia 5 de outubro lá pra Salvador pra ministrar uma palestra sobre os primeiros dias no bó? Tem certeza que ela não te contou? Então eu vou te falar, viu? Gente, ó, pra quem não conhece a Jane, ela é muito famosinha aqui em Aracajô por fazer ensaios de recém-nascidos. Inclusive, Fafá, ela fez de uma amiga sua, é! Lembra não? Mulher! Do casal Agilce e Michele, da pequena Maria Vitória. Passar aí imagens. Olha só, gente, não é uma fofura? E aí, Fafá, gostou da foto? Eu também. Jane, você manda muito! A Fafá aqui tá muito com invejinha, viu? Não liga não que você é sucesso! Fafá, falando em fralda, talco, cegonha, você ficou sabendo da última? Não? Mulher, tem certeza? Então eu vou contar, viu? Gente, a gata Julia Suane e o procurador do estado Flávio Medrado já descobriram o sexo do seu baby. E você de casa, raposa que é o quê? Menino? Menina? O quê? Você ouviu um menino? Tem certeza? Não! É uma menina! Ê! Parabéns! E eu fiquei sabendo, por fontes, olha só, que o nome da criança será Alice. E aí? Nome bonito, não é? Também, né? Do jeito que a mãe é linda, ela já tá liberada para povoar o mundo, né? O que você acha, Fafá? Mulher, não fique com ciúmes, não. Você é bonita, mas a Julia é mais, né? Fafá, você ficou sabendo da Aracajuana quem cantou a cantora Lara Paulzini? Você não ficou sabendo não, foi? Mulher, tem certeza? Então eu vou contar. Gente, a italiana, ela foi lá na terra da garoa fazer um show, né? E durante a sua apresentação, ela chamou uma fã para subir no palco. E sabe quem foi essa fã? A charmosa Lila Paulzini. É, não estranha não o Paulzini, porque é artístico, no caso, né? E durante a apresentação, a Lila, olha só, ela deu um show de voz, de voz e piano. Recebeu vários elogios da italiana. E por isso, ela merece todo o destaque aqui no Burburinho. E aí, poderosa, né? Se apresenta com a Laura Paulzini. Tá podendo, né, Fafá? Maravilhosa. Fica com ciúmes, não, amiga. Um dia chega a sua vez, tá? É isso aí, pessoal. Eu e a Fafá ficamos por aqui, mas próxima semana tem mais, viu? E se você tem aquele burburinho de deixar a pessoa mais congelada do que pote no feijão, olha, manda pra cá, tá? Através das nossas redes sociais do programa Burburinho. Ou também, se você quiser, pode mandar pras minhas redes sociais. No Facebook, Marcelo Efro. No Insta, Marcelo Efro Oficial, Marcelo com dois L. Ou então no Snap, Marcelo Efro. Pessoal, vou ficando por aqui com a Fafá. Não é mesmo, querida? Tchau! Tchau!